Música Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo Hoje nós vamos dar continuidade a uma série que vocês tem gostado bastante aqui no canal Que é o que acontece se você comer tal coisa Onde a gente basicamente pega o ácido clorídrico Que é o principal ácido componente do nosso suco gástrico Numa concentração muito maior do que tem no nosso estômago E colocamos algumas coisas por 24 horas no ácido E vemos o resultado do que aconteceria mais ou menos se a gente comesse essas coisas Temos aqui o nosso ácido clorídrico Lembrando que esse é um teste subjetivo Estamos com uma composição mais forte do que a encontrada no estômago humano E no estômago humano nós também temos as pepsinas e outras enzimas responsáveis pelas quebras das proteínas, enfim Então hoje nós vamos ver o que acontece se a gente comer um peixe cru, uma salsicha, mentos Eu peguei todas as ideias dos comentários de vocês, tá? Deixa aí o que você quiser que a gente continue nessa série Óleo, vocês pediram bolacha, eu peguei uma óleo Hoje nós vamos ver o que acontece se você comer uma bombinha, uma B1 E vocês pediram muito também pra ver o que acontece se comer um projétil Uma bala, nesse caso da nossa calibre 22 Então, muito básico, muito simples Nós temos aqui nossos 6 potinhos Eu vou colocar as coisas ali Vou despejar nosso ácido clorídrico Vamos esperar 24 horas E vamos ver o resultado das coisas E aí, você acha que vai corroer? Vamos ver Primeiro eu vou colocar as coisas ali E depois eu vou despejar o ácido O nosso peixão aqui, essa sardinha tá muito grande Eu vou cortar só um pedaço dela pra gente colocar ali no becker Na real eu vou colocar até nesse aqui que é mais fininho Que a gente usa menos ácido pra ela Vamos cortar aqui Pronto Aqui temos nossa cabeça da sardinha Tem a parte do crânio aqui, né? Que é onde tem mais osso Tecnicamente é a parte mais difícil pra ser corroída e se decompor Então vamos ver Vou colocar aqui Salsicha, vou colocar só um pedacinho também Noçamentos Vou colocar umas duas Bolachinha Já vieram logo duas sem querer Então vai duas As bombinhas Vou jogar aqui Projétil de calibre 22 Eu tô curioso pra ver o que vai acontecer com essa aqui Porque o primeiro vídeo que deu origem a essa série que a gente tá fazendo Eu tava comparando o ácido das plantas carnívoras com o ácido do estômago humano E eu coloquei pra derreter uma lâmina de gilete nos dois E o ácido do estômago humano derreteu na hora a lâmina do gilete Eu fiquei chocado e foi aquele vídeo que deu início a essa série Que nós já colocamos diversas coisas Nós já colocamos iPod, milho, todos os tipos de material Moeda, plástico Tudo que você pode imaginar a gente já colocou E a coisa que deu um efeito mais legal foi a lâmina do gilete Foi praticamente instantâneo ali Quando eu coloquei ela já começou a formigar em 24 horas Sumiu completamente Então eu tô curioso Que além de ter diferentes tipos de metal Ter chumbo Esse case aqui eu não sei exatamente do que é Mas aqui dentro ainda tem pólvora Então vai ser muito interessante Vou jogar até mais ali Essas coisas estão colocadas Agora o próximo passo Vou me equipar aqui Com máscara, óculos, luva Vamos despejar nosso ácido Já vamos ver se alguma coisa tem resultado instantâneo Algumas coisas geralmente tem Eu acho que o projétil ali vai ser o que vai ter um resultado instantâneo nesse teste Como sempre vou deixar rolando um time lapse aqui nos primeiros instantes E depois vamos deixar por 24 horas Espero que aconteça alguma coisa Nosso último vídeo desses deixou um pouco na mão Mas hoje a gente tá com coisas bem diversificadas Temos coisas orgânicas Papelão com pólvora Açúcar Bolacha Projétil Tem muita coisa interessante E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Dream Pra quem não conhece a Bang É uma marca de bebidas energéticas americana Eles fazem esse energético aqui Que é uma delícia Olha só, chegou um novo sabor aqui em casa O Bangster Berry Hum, bom demais E além de delicioso Não tem açúcar Não tem corantes Não tem calorias Acessando o site da Bang Com esse meu código que tá aparecendo na tela Você ganha 25% de desconto em todos os produtos Muito obrigado Bang Por patrocinar esse vídeo Esse canal Tamo junto E agora continuando pro vídeo Colocados todos os nossos equipamentos de segurança Mudei aqui pra sombrinha Porque tava complicado gravar naquele sol Não só pelo calor Mas tem que ficar me preocupando Em fazer sombra na frente das coisas Sequestrei aqui a garagem da casa da minha tia Pra gente gravar esses vídeos Lembrando pessoal Jamais tentei fazer isso na casa de vocês É perigoso Estou com todos os equipamentos de segurança Primeiro projétil de 22 Bolachas Pimentos B1 Sarsicha E pra finalizar A cabeça de sardinha Você vai encher bastante Olha só Já tô vendo ali O projétil reagindo Instantâneo Se liga Olha lá Tá igual aconteceu com a lâmina de gilete Já tá começando a formar umas bolinhas Em volta do chumbo Em volta do case Que eu não sei o que que é E é interessante Que ali dentro tem pólvora Quando ele começar a correr Pode acontecer alguma coisa interessante Vou deixar um timelapse rolando aqui Na primeira hora Mentos já tá soltando ali o corante B1zinha Olha só Parece que tá formando umas bolinhas ali Tá reagindo na parte do pavio Tá acontecendo alguma coisa Interessante Tá até Andando ali dentro Conforme ela vai soltando o oxigênio Salsichona Salsichona é uma das coisas mais gordurosas Que a gente tem aqui hoje Pra simular um fast food Tá tranquila Liberando umas bolinhas bem de leve ali Nossa Olha isso Acabei de perceber aqui Parece que o olho já sumiu Caramba Tinha um olho ali Cês lembram? Não tem Ah não Tá ali Aquilo é o olho Aquilo é o olho Aquilo é a bochecha Mas ó Tá acontecendo alguma coisa Olha só como já soltou aqui ó Pra caramba As escamas Instantâneo Aqui dá pra ver também ó A B1zinha borbulhando ali Mentos limpa Biscoito Bolacha E olha só o projétil de 22 Que legal esse ângulo aqui Claramente o que tá tendo uma reação maior Tô preparando aqui nosso setup do timelapse E no improviso Ó Eu vou fazer o seguinte Priorizar as coisas que possivelmente vai ter alguma reação a curto prazo Que é Olha só Tá saindo calor aqui O projétil de 22 A bombinha Olha só A salsicha tá ficando preta já Pô Acho que o teste de hoje a gente vai ter uns resultados Interessantes em 24 horas Gosto assim Já começa a acontecer alguma coisa na hora Pronto Vamos deixar isso aí rolando agora Nosso timelapse tá feito aqui Pega o tripézão Tripézão não improvisa ou não É agora Vamos esperar uma horinha Duas horas E vamos vir pra primeira checagem do vídeo Pra você olhar ali ó Já tá rolando uma atividade sísmica Na cabeça da sardinha Já tá turva a água Já tá irreconhecível Vamos deixar esse timelapse rolando aí Vou voltar daqui a um tempo Bom Vamos lá Está acabando a luz do dia Nosso timelapse rodou por exatamente uma hora Confiram aí como ficou Vamos lá Vamos lá Vamos ver o resultado. O resultado aqui é olho nu. A salsicha, olha só, tá ficando meio roxo. Nossa, ela tá queimando completamente na parte que tá submersa. E a parte de cima tá relativamente normal. Vamos ver como é que vai ficar. Daqui a 24 horas, olha só que louco, as bombinhas romperam o case. Tá a pólvora boiando ali, um suco de pólvora com ácido. O projétil de 22 ainda não teve nenhum resultado expressivo, mas ele tá seguindo muito o caminho que aconteceu com a lâmina de gilete. A gente tava igualzinho na primeira hora, no nosso primeiro time-lapse. Na verdade, eu nem fiz naquele vídeo, né? Foi no vídeo do iPod que eu fiz um time-lapse e teve um resultado instantâneo. Mas as lâminas de gilete também não tiveram um resultado tão rápido. E em 24 horas sumiram completamente. Então, curioso pra ver como é que vai estar daqui a 24 horas. E a nossa cabeça de sardinha, é, por isso que falam que peixe é leve, que a gente digere rápido. Mesmo sem as nossas pepsinas responsáveis pela quebra das proteínas, você pode ver que já tá derretendo, já tá irreconhecível ali o negócio. Mentos, olha só que esquisito, ficou preto. O biscoito já era de se esperar, biscoito não, bolacha, desculpe. Já era de se esperar que ficasse preto, né? Porque ela é preta, mas a Mentos tem uma camadinha vermelha em volta e dentro ela é branca. Talvez seja o açúcar queimado, não sabemos. Esse foi o resultado. Em uma hora, vamos ver em 24 horas o que vai acontecer. Bom, aqui estamos, dia seguinte, já viu que aconteceu muita coisa interessante aqui. Vamos ao nosso unboxing das coisas no ácido. Muda lugar, muda tudo, mas os equipamentos, pranchetinha aqui, não muda. Começar com isso aqui, olha só, isso aqui era pra ser a salsicha. Essa ferramenta é de ponta nesse canal. Olha só, não tem nem o que tirar daqui. Virou um suco de salsicha, 100% degolada a nossa salsicha. Você não tem nem o que ver. Bombinhas, nossa, está desmanchando as bombinhas. Desmanchou completamente ali o case. O que sobrou de mais duro aqui provavelmente era a parte do pavio. Está meio durinha, mas desmantelou completamente também, ó. Deteriorou tudo também, desmanchou completamente. Mentos, como já era de se esperar, 100% também. Sobrou nada aqui, virou um suco de mentos ácido. Interessante a coloração, né, como eu comentei ontem. A bala tem uma proteção de açúcar vermelha inteira, é branca e ficou preta. Como se tivesse queimado o açúcar. Como não, né, provavelmente queimou o açúcar aqui. Muito interessante. Por isso que nossas fezes saem escuras. Independente do que você coma, você pode ver que ficou tudo escuro. Todos os potes. A bolacha, olha só. Nossa, eu fui tentar pegar, está dissolvendo, mas... Olha só o recheio da bolacha. Aí, ó, não comam bolacha, hein. Até a salsichona desmantelou 100% e o recheio da bolacha está aqui, inteirão, ó. Imagina isso na parede do seu estômago. Até agora, a bolacha e a bombinha foram os que mais sobreviveram. A bomba já era de se esperar, né, não é uma coisa comestiva. Agora, a bolacha foi surpreendente. Eu achei que ela ia ser uma das que iam se desfazer mais fácil. Dá para ver claramente ali, ó. Todos os recheios boiando, está vendo, ó. Agora, os mais legais. Vamos primeiro para o nosso projétil. Por último, a cabeça de peixe. Nossa, mas deve estar um nojo aquilo. Olha só, esse é o único que o líquido continuou em color. Dá para ver que oxidou ali, está completamente escuro. Não rompeu o case. Vamos pegar aqui. Tramontina, ele vai patrocinar esse canal aqui. Se alguma coisa de ferramenta quiser patrocinar, para a gente parar de usar graveto das árvores. Vamos ver aqui. Olha só. Deu uma oxidada aqui no case. Vamos ver se a gente consegue remover o projétil. Não deveria, não estamos conseguindo. Eu achei que ia corroer pela nossa primeira reação ali. Olha só, parece que pintou de caneta aqui, ó. Mas resistiu, hein? Será que isso aqui dispara? Cara, me veio uma ideia agora de tentar disparar isso aqui. Se bem que vai que zoa a arma. Depois vai ácido dentro do cano. Se o rifle de 22 fosse meu, eu tentava disparar. Mas como não é, quando eu fizer 25 e tiver o meu, a gente dispara e faz todas essas idiotices. Até lá, não podemos fazer esse tipo de besteira. Agora, para finalizar, o que acontece quando você come um peixe? Nossa, que nojo que vai ser tirar esse negócio daqui. Vixe Maria, obrigado senhor, não tenho que tirar. Olha só, dissolveu 100%. Esses aqui falam que peixe é uma coisa leve. Olha só, o mais interessante é que ele estava com o crânio, né? Com a cabeça, com o osso, com tudo. Eu não sei se aquela sardinha tem um osso muito duro, denso. Mas, cara, não sobrou nada. Surpreendente de todas as coisas orgânicas que a gente colocou, o recheio da bolacha foi o que mais sobreviveu em 24 horas. O nosso ácido clorídrico. O nosso projétil fez que ia acontecer igual a lâmina de gilete, né? E dá uma derretida, mas nada aconteceu. Cara, o que eu vou tentar fazer aqui agora é usar o alicate e eu vou remover essa ponta aqui para a gente ver. Estou bem curioso para ver isso. Olha só, lavei a mão, lavei o projétil. Dá para ver claramente como ele mudou de cor, né? Estava agindo muito aqui. Agora vamos pegar nosso alicatão. Na real, meio perigoso isso aqui, viu? Se o ácido não penetrou ali, não molhou a parte de dentro, o atrito pode ativar a pólvora. Não sairia igual um tiro na vida real por não ter a pressão do cano aqui em volta. Mas é meio perigoso isso. Deixa eu ver se eu consigo com outro alicate ali, daria. Pode até gerar uma reação, mas na minha mão não vai acontecer nada. Ó, tiramos a pontinha. Olha só, para quem nunca viu, uma ponta de 22. A 22 não é recarregável, né? Diferente de todas as outras munições que a gente usa. Vamos ver se penetrou o ácido no case. Vou colocar nessa parte aqui que está seca. Olha só. Sequinha, sequinha a pólvora, hein? Daria para disparar isso aqui tranquilamente. Pelo menos aparenta. Interessante, hein? Bom, então é isso, conclusão do vídeo de hoje das coisas orgânicas que a gente colocou para dissolver no ácido clorídrico. Não comam bolachas. Exatamente. Essa é a nossa conclusão do vídeo de hoje. Não preciso nem dizer para você também não comer bombas, nem projétil. E é isso, coloca aqui embaixo mais ideias se vocês querem que continuem com essa série de coisas que vocês têm curiosidade para ver. O que acontece quando a gente come. E é isso. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui! Tchau!